Eu passei um olhinho na raiz do cabelo e fiz a massagem. Gente, geralmente eu ficava com preguiça de passar 20 minutos dando massagem, mas eu ficava, tá? Mas sempre com aquela preguiça, só que eu tô tão focada a restaurar esse cabelo e a estimular o crescimento dele novamente, sabe? Restaurar o meu cabelo, gente, que dessa vez eu acho que eu passei de 30 minutos dando massagem. E aí eu vou preparar um novo olhinho, porque o meu acabou, só tem erva aqui dentro, ó. O restinho que tem aqui dentro, gente, eu já apliquei em toda a raiz do meu cabelo e acabou e eu vou preparar um novo. Ah, teve... algumas pessoas perguntaram no vídeo lá que eu postei do corte químico, falaram... É impressão minha ou você ficou com a entradazinha na cabeça? E não, gente, se foi isso aqui, ó, eu tenho desde pequenininha, desde pequenininha que é assim mesmo, não é entrada nenhuma, nem canto nenhum aqui. Eu não tive queda de cabelo, eu tive o corte químico, assim, o cabelo partiu, sabe? Onde tinha as mexinhas, foi partindo conforme foi lavando, lá na hora que foi tirando lá o produto, o cabelo foi partindo. Mas não foi nada que caiu da raiz do cabelo, não, tá bom? É... foi só partindo mesmo. Então isso aqui é desde pequenininha que eu tenho, tá? É... bom, enfim. Vou preparar o meu olhinho, amanhã eu vou dar aquela hidratação que eu mostrei pra vocês da Asfas Coffee, sabe? Vou fazer uma... acho que vou fazer uma misturinha com aquela hidratação, não sei se eu vou aplicar ela pura ou se eu vou fazer uma misturinha turbinada. Se eu fizer uma misturinha, gente, eu possivelmente vou gravar e vou mostrar pra vocês, tá bom? Bom, pessoal, é o seguinte, o olhinho que eu vou utilizar como base aí pra o preparo do meu óleo bomba é o óleo de azeite extra virgem. Eu não vou usar o óleo de rícino e nem o óleo de coco por enquanto, tá? É... eu tô sentindo um pouquinho de desconforto com o óleo de rícino e eu também não consigo usar o óleo de coco puro na raiz do meu cabelo. Então eu vou utilizar só o azeite de oliva extra virgem como base. Pensei até em fazer com óleo de gergelim, mas aí eu optei por fazer com o azeite mesmo, porque tem uma certa quantidadezinha ainda que é boa. E eu faço pouquinho, gente. Eu preparo pouquinho porque eu vou sempre intercalando os olhinhos, tá bom? Então eu vou colocar água aqui assim pra aquecer já o meu olhinho, porque eu não vou aguentar esperar 4 dias pra usar. Eu já apliquei o óleo hoje, então eu vou lavar o meu cabelo amanhã. E depois de amanhã eu quero fazer novamente, aplicar novamente o óleo na raiz do cabelo e fazer a massagem. Pelo menos essa semana eu quero fazer só com umectação, sem o chazinho. Vou fazer esse teste pra ver. Então eu vou colocar logo água aqui pra levar o meu olhinho em banho-maria, tá? E, gente, eu vou preparar o meu olhinho nessa garrafinha aqui, ó. Eu ia preparar na outra, só que eu lavei e ficou com água dentro ainda, sabe? Eu tinha que esperar secar. Aí eu vou preparar nessa aqui, que é menorzinha. Primeiro eu vou colocar as ervas enquanto a água vai fervendo ali. Eu vou utilizar, gente, o hibisco, tá? Então eu já vou colocando aqui pra vocês verem dentro da garrafinha, ó. Não sei se vai dar pra focar aí pra vocês, mas eu já vou colocando hibisco. Vou colocar bastante. O hibisco é muito bom e eu nunca ouvi falar, nunca ouvi ninguém falando que o hibisco desbota o cabelo. Então eu vou apostar no hibisco, porque eu gosto até do shampoo, sabe? Misturado com o hibisco também. Vou colocar algumas folhinhas aqui. E aqui eu nem vou coar, tá? Eu vou fazer isso aqui, vou colocar as ervinhas aqui dentro. As ervas não, na verdade o hibisco. Vou preparar aqui o olhinho, vou colocar aqui em banho-maria por alguns minutinhos. Tem que ser uma garrafinha que aguente pro fogo, tá? Deixa eu só baixar aqui um pouquinho o fogo, porque tá esquentando aqui a minha mão. Então eu vou colocar aqui em banho-maria. E depois de amanhã eu já vou usar o meu olhinho, tá? Vou tirar assim. Ao invés de eu estar passando com o dedo, eu não faço isso, pessoal. Eu pego ou uma bolinha de algodão, ou então eu pego um pouquinho de óleo, coloco num pouquinho e vou pegando aí, vou misturando e vou passando na raiz do cabelo. Mas eu nunca faço isso aqui, ó. Tá bom? Então já coloquei aqui o hibisco e agora eu vou colocar o azeite de oliva extra virgem. Pronto. Eu vou preparar essa quantidade aqui, ó. Tá vendo? Essa quantidadezinha aqui eu vou fazer. Eu só bati pra o hibisco descer mais aqui. Pronto. Isso aqui que eu vou fazer. Aí agora eu vou colocar aqui em banho-maria. Enquanto tá aqui, gente, eu vou adicionar mais uma coisa que eu sinto muito, assim, que fortifica muito a raiz do meu cabelo, que é o alho. Aí eu já tirei a casca do alho. Eu sei que o pessoal vai dizer, ah, mas o cheiro do alho é bem desagradável. Mas, gente, do jeito que eu tô, eu não tô ligando, tá? O que menos me importa é o cheirinho do alho. Até porque eu gosto muito de fazer a umectação antes de tomar banho. Hoje é que eu apliquei pra dormir, sabe? Porque eu fiquei com vontade de preparar esse olhinho aqui de hibisco. Então eu vou cortar aqui assim, ó. Vou adicionar aqui dentro. Vou misturar bem também, tá? Gente, eu gosto sempre de tirar esse cabinho aqui de dentro, esse negocinho aqui. Sei lá o que que é isso. Mas esse negócio aqui é que deixa o cheirinho mais forte. Tá vendo isso aqui, ó? Aí eu tiro. Pronto, eu faço assim. Arranco esse miolo aqui de dentro. E coloquei só... Quer dizer, vou colocar só dois dentes de alho. Então aqui é só isso que vai no meu olhinho. O alho, o hibisco e o azeite como base. Eu escolhi... Quer dizer, o óleo como base. Eu escolhi o azeite de oliva extra virgem. Vou dar só uma misturadazinha aqui. Deixa eu só bater um pouquinho pra descer também o alho. Pronto. E agora eu vou deixar ele aí. Deixa eu só tirar a tampinha aqui. Gente, eu sempre faço nessa garrafinha aqui. Na outra azul também nunca quebra, tá? Nunca teve problema não. Aí eu vou deixar aí por uns dois minutinhos, tá? Depois eu vou desligar o fogo e vou deixar até a água estirar. Desfriar. Depois eu vou guardar esse olhinho aqui. Não tem necessidade de guardar na geladeira, tá, pessoal? Eu deixo dentro do armário. E depois de amanhã, eu já vou utilizar esse óleo aqui. Porque o que eu tava acabou, como eu mostrei pra vocês, né? Então antes de lavar o cabelo, eu vou aplicar aí com a bolinha de algodão possivelmente na raiz do meu cabelo. Vou promover a massagem. Vou deixar agir por mais ou menos uma hora ou duas horas, não sei. Vai depender, né? Mas no mínimo uma hora na raiz do meu cabelo. E a massagem também, que é muito importante, tá? É muito legal promover a massagem na raiz do cabelo. E depois eu vou lavar o cabelo, condicionar e pronto, tá? E vou tentar fazer três vezes na semana. Eu vou utilizar só esse olhinho aqui pra fortificar a raiz do meu cabelo, tá? Porque eu tava fazendo da seguinte forma. Na segunda-feira, vamos supor, eu usava o olhinho pra massagear a raiz do meu cabelo. Na quarta-feira, eu utilizava algum chá, tá? Pra fazer um detox, uma limpeza. E na sexta-feira, eu utilizava uma misturinha com babosa. Mas agora eu vou fazer diferente. Vou fazer uma semana inteira usando três vezes na semana esse óleo aqui. Na semana seguinte, vai ser só com chá. Aí eu vou diversificar. Vou fazer chazinhos aí bem diferente, tá? Pra pôr na raiz do meu cabelo. E na outra semana, eu vou fazer as misturinhas com babosa. Se vocês quiserem que eu compartilhe com vocês aí chazinho, a misturinha que eu iria fazer com a babosa também, vocês me falem aí nos comentários, tá? Que eu vou postando pra vocês tudo que eu fizer, gente. Pra melhorar, pra estimular o crescimento do cabelo, pra fortificar a raiz do cabelo. Ou sei lá, tudo que eu fizer pra melhorar esse cabelo e pra restaurar. Eu vou compartilhar com vocês se vocês quiserem, tá bom? Então é isso. Eu vou ficar aqui. Não vou nem prolongar mais esse vídeo. Se vocês gostaram, por favor, deixem um joinha, tá? E se inscrevam no canal também pra acompanhar essa saga aí de tentar restaurar o cabelo. Tentar não, porque eu vou conseguir. Eu tenho pensamento positivo e eu vou conseguir, tá bom? Então é isso. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau!